Júlio Foba Boa noite Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de ter passado 33 horas de Tocantins até aqui dentro do ônibus Cometa Quer pegar o ônibus que não atrasa? Pega o Cometa Ele sai antes que você entra, galera Sabia que a viagem demorava, porque eu vou comprar uma poltrona que é leito Só que o cara do bichando me avisou que o leito era o leito de morte daquela época Sentei do lado da saída de emergência, não me enxergar parado E você empurrar a janela de papel, eu fico assim, se fudu O ônibus era tão velho, mas era tão velho Que as capas das poltronas eram de crochê, cara Tinha um adesivo escrito assim, frota zero Eu falei, frota zero? O frota tá mais rodado que o Caio Clare da Rita, meu irmão E meu nome é Júnior Júnior Fopa Eu não recebi o nome do meu pai, só isso Geralmente Júnior vem depois do outro pai Alfredo Júnior, Fábio Júnior, Sandy Júnior Eu não recebi Eu não recebi Mas recebi o sobrenome Fopa Que é o sobrenome italiano Lá na Itália Do Tocantins é variação de cu mesmo Eu sofri muito bullying no tempo do colégio Porque meu pai na cidade onde a gente morava tinha um bar E no recreio sempre tinha um desgraçado pra ir lá no meio de todo mundo E tava assim, e aí, Fopa? Beleza? Depois, olha no barco do seu pai, hein? Toma uma no seu Fopa! Mas o mundo é justo Hoje eu sou jornalista Ele tá aí Motorista do Cometa E eu sou jornalista E tem essas questões de profissão E assim, o pessoal fala Ah, vou fazer medicina por causa do salário Eu também fiz jornalismo por causa da grana Foi o único que eu consegui pagar aqui Tinha um sonho na época da faculdade Que eu ia ter uma televisão do tamanho da parede do meu quarto Quando eu formei jornalista O primeiro salário Eu fui lá e cobrei uma televisão de 14 polegadas Vendi um armário Não era o dinheiro não Pra caber mesmo, assim, na rede do quarto E minha mãe que assiste muito a televisão Lembra quando eu tava estudando pro vestibular Ela tava na sala E ela entrou correndo no quarto Filho, assiste na televisão Toma esse remedinho Se você tomar amanhã você passa pro vestibular Falei, que remédio, mãe? Ah, tô no verão, meu filho Tomou ou passou? Vai! Ela viu na televisão que o mundo ia acabar Ficou muito impressionada com esse negócio Começou a ler a Bíblia Chegou no livro do Apocalipse Ela achou uma passagem que diz que no final dos tempos Todo mundo vai ter um número Imediatamente ela foi lá e quebrou o Chitavivo Pra ela o bonequinho da Vivo Era o capeta agora, né? Fiquei partindo o capeta e Jesus E o seu do monte O capeta tentando liberar de luz Falando assim Jesus, olha os seus pés, Jesus Todas essas terras e essas riquezas Podem ser suas Basta você aceitar o plano controle 35 capítulos Quem me liga muito é minha namorada Esse gelo me ligou pra gente almoçar Ele ia fazer o almoço Aí eu fui pra casa dela A gente almoçou E tal Ela falou no final Ela perguntou Amor, o que você gostou mais do almoço? Falei, amor, a Coca, ó Ela falou que eu tinha que ir pra academia Eu falei, pra quê? Eu vou perder tempo Não, você tem que definir os músculos Eu falei, já estão todos definidos Eu vi no livro Bíceps, tríceps, felicidade Tá tudo aí Eu vou na academia Com os caras bombadão Falaram, tô tomando kiratina Não sei o que E tu, Fala, tô tomando o quê? Não, ultimamente tô tomando só no rabo Cheguei no sutor da academia Falei, e aí, velho Você sabe que todos os exercícios Tem que grossa a perna Eu falei, sei, eu sei todos Por que você não malha? Tinha uma semana Eu tava malhando o equipamento Já falei, agora tô pegando um peso forte aqui Aí saí do equipamento Chegou a menina e perguntou assim Ô, você tá usando aqui? E eu falei, não, não tô Não, não tô usando não Ah, então a menina que tava malhando Com esses pesos aqui Já saiu? Não, 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 sim Minha namorada é muito ciumenta Às vezes você pensa Que sua namorada é ciumenta Porque mexe no seu celular Porque olha seu Facebook Isso não é sinal de ciúme A minha namorada é ciumenta Ela marca a quilometragem do meu carro Da minha casa pra dela São exatos dois quilômetros Um dia eu tava na casa dela Falei, amor, vou tomar um banho E volto Falei, tá bom Eu fui em casa, eu voltei Entrou no carro Primeira coisa olhando o painel Ela saiu assim Falei, amor, o que que foi? Falei, amor, o que que foi? Quatro quilômetros e duzentos metros, Jú Falei, amor, fui abastecer o carro E era uma periguete que tava no posto E eu falei, sei lá Vai lá perguntar no posto Ipiranga Ela é médica Um dia a gente tava numa festa Aí eu troquei o lugar com a menina Sem querer Ela perguntou, quem que é essa aí? Falei, não sei quem é Nós estávamos de mãos dadas Ela soltou a minha mão E segurou assim, ó Ela mediu o meu batimento cardíaco Falei, cara Isso acontece alguma coisa mais embaixo Eu sei que ela tem um bisco de dentro da bolsa Obrigado, gente Pra vocês Obrigado, graças a vocês